E aí galera, beleza? Sou o Professor Bixiga, esse é o Namanha do Gato TV. Antes de eu começar o vídeo, galera, se inscreve aí no canal que você vai estar ajudando eu a continuar publicando mais vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo pro YouTube mostrar ele pra muito mais gente e ajudar o canal a crescer, né? Afinal, se o canal tá te ajudando, nada mais justo que você ajudar o canal também, beleza? Beleza? Tava meio ausente aí, né galera? Pô, final de ano, trabalho em loja de roupa, sabe como é que é a rotina em loja de roupa no final de ano? É pauleira. Então tava meio ausente, não tava conseguindo publicar os vídeos. Mas hoje vou mandar um videozinho aí pra vocês, sem edição, vai ser na paulada só, só pra manter vocês atualizados. O último vídeo de repique no Toque de São Bento Grande que eu fiz, deu mais de 130 curtidas. Então eu cheguei à conclusão. Cada vídeo que chegar a 130 curtidas eu vou fazer uma parte 2. E hoje eu vou passar mais um repiquezinho simples no Toque de São Bento Grande de Angola pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos usar aquela técnica de cantar o toque pra executar o repique e ser feliz, beleza? Ó, é o seguinte. O toque de São Bento Grande de Angola é Se você acompanha o canal, você já treinou ele várias vezes, já tá meio afiado no berimbau, você vai conseguir executar. O repique vai ser o quê? Vai ser assim, ó. Beleza? Vamos lá? Pega o seu berimbau e bora executá-lo. Beleza? 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 Beleza. Beleza? Beleza? Se inscreva no canal Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos E bora lá, capoeira na veia Peace